vai bora vou ter que puxar que minha linda e rapaz vai até lá tive que puxar ela mano tive tive que ir fui obrigado aí a gente agora contra os ouros aquele reme era ouro não sei se você percebeu não não estou falando de dupla tô falando do coisa de dupla é isso é isso que coisa que coisa bonita de se ver eu só falei que eu não matei os dois não foi bonito você tá falando que isso não foi bonito ah se eu tivesse mandado os dois você tá acontecendo que a gente caiu tanto assim você tá destruindo enquanto eu tô aqui apanhando você tá apanhando eu tô apanhando mas não tô humilhando igual você eu tô te humilhando vai pra lá bate nele caiu na da um seg mano Ele desistiu, mano. Eu senti a maldade em você, irmão. Ele deu dois? Ah, ele é um tadinho. Era pra ter matado ele, só que eu não consegui. Ele se matou antes. Você foi um monstro no começo dessa partida, mano. Você deu duzentos de danos, JTB. Você humilhou eles no começo, velho. Você queria que eu fizesse o quê? Um Orbe. Eu sou horrível contra Orbe. Não, não, não. Relaxa. Vai dar tudo certo. Por que o pessoal sempre tenta me bater, velho? Porque você não é o JTB, mano. Cagabundos. JTB. Tá vivo aí? Eu volto, eu volto. Não sei se eu volto, se ela não tivesse me atacado. Mas ela me atacou. Ainda bem. Eu laguei. Eu tô vendo. Você tá meio louco aí. Até a moto passou aqui. Uma senhora moto. Uma senhora de uma moto. É porque fez muito barulho. Eita, o que aconteceu? Aí. Não, que mina é essa? Vai lá. Ah, mano, não. Tudo culpa da mina, mano. Ah, eu também, suas minas. Mina é só o problema, mano. Mina não presta, eu tô falando. Galera fica jogando mina pra cima de mim, mano. Mina só traz problema. Como não pegou, mano? Nossa, mano. Ah, a outra se matou. Tadinha. Tadinha nada. O que era mais é que se mate. Uuuh. Ah, se eu tivesse saltado mais cedo. Ai. Hum, que isso, meu? Meu Deus. Eu tô sendo com o bala. Não, não. Hum, você me salvou. Eu sou seu salvador. Essa bombinha. Ui. Ui, ui. Calma, já, tadinho. Eu fiquei de boa. Fiquei de boa. Tô, 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 tô de boa. Nossa, começou. Ficou você, mano. Só me acertou, mano. Mano, essa Diana. Essa Diana, mano. Já também. Deixa eu vou na Diana, vem cá. Essa Diana tá me humilhando desde o começo do mundo. Eu humilhei ela no começo, mas ela começou a jogar bem. Como não? Eu não fui que eu, velho. Eu tô com medo. Ai. Deixa eu pegar uma lança. Não, 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 não. Pá, mano. Já era. Vai, Jotado. Eu confio. Eu ri os dois, mano. Tá tudo bem. Boa, boa, boa. Eu não sou digno. Boa, Jotado. Carrega mais, meu querido. Já foram as três partidas, então. Já foram? Não sei. Foi três ou duas, eu não sei mais. Eu também não sei. Acho que foram duas. É porque teve o... Teve o quê? O Rayman que a gente pegou de novo. Os outros dois caras lá que morreu tudo no início e eles. Então, então é isso. This is it. O Rayman Sim. É porque foi um... E eu não sei. E eu vou... O que é isso?